EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molequeada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molequeada, e na prisão dos anciões para matar mais um boss, beleza? Estava aí eu, o Medeiros e o Batinha, como vocês estão vendo ali, para matar o Valustral Huggy, o Cabal Brutamonte. Esse boss também é um pouco difícil, mas não tanto quanto o outro. Achei esse aí mais tranquilo, embora seja mais forte o dano deles, mas beleza. A habilidade que estava aí cancelada ou adicionada aí era que a gente não podia, não dropava munição para nossa arma, se eu não me engano, principal que a gente estava atirando para arma que a gente estava usando, não dropava munição para ela. Então, dificultou um pouquinho, mas vamos que vamos. Eu estava aí de caçador. Desculpem pela gameplay se for meia noob, porque eu não sou bom de caçador, eu não sou caçador, eu não jogo de caçador, mas eu tenho que fazer com meus outros personagens, então bora lá. Para quem joga com caçador e joga, são os tops aí de caçador, vai ser muito mais fácil que isso, beleza? Por que vocês viram ali, do lado esquerdo, o spotzinho que a gente ficou foi esse daí, foi o melhor cover que a gente achou aí no mapa, beleza? Muito bom esse lugar, eu achei pelo menos. Quando os inimigos entrarem aí, que é raro os caras entrar, só que eles vão entrar sim, tomar bastante cuidado, aí vocês pegam a calibre 12 e sentam a madeira neles, que aí vai matar rapidinho. Ele entrou ali, todo mundo de 12 vai em cima dele, vai matar bem rápido e ficar tranquilo, beleza? Outra coisa, esse boss, cara, ele fica, o escudo dele fica randômico, tipo, ele tá com vácuo, a gente pega e estoura o escudo dele de vácuo, a gente consegue dar um dano nele, aí depois que ele tomar e receber os hits, ele vai trocar o escudo para outro, ele vai trocar para outro elemento, aí a gente trocou de novo, ó. Trau, UG, calibra seus escudos, aí ele acabou mudando ali o escudo novamente, beleza? É, ô meu Deus, pode me beijar, caramba, vou morrer, caramba, pare de me travar, meu filho! Ô meu Deus do céu! Morri, puta que parola! Mano, ele ficou meio roçando ali, velho! Véi, ô meu Deus, caramba, agora se vira. Então, aí ele fica trocando o escudo e o meu Deus vai ter que imitar ali, que o bagulho é louco. Vamos ver aqui o que vai acontecer, Jesus, não morre não, ressuscita a mãozinha aí. Aê! Oxi, agora quem morreu foi, agora é a mãozinha, se vira a mãozinha, que bagulho é louco. Fica invisível, vixi, ele não fica invisível, ele tá com um caçador que não fica invisível, agora lascou, agora ferrou, velho, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer, só que não, ressuscita eu. Ai, ai, caraca, velho, vai! Eita chimboqueira! Ficou invisível. Agora fica tranquilo, calma, calma que dá certo, vamos agachadinho. Agacha invisível de novo, não deixa o bicho te molhar não, velho. Aê! Revive, calma, 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 calma. Aê, agora estabilizou já. Beleza. Não, não é nada fácil, como vocês estão vendo, eu vou morrer de novo, calma. Oh, meu Deus do céu, calma. Agora vamos voltar ao normal, beleza, pura, tá vivo, ufa, beleza. Vamos recarregar aqui de boinha. Esse é o melhor lugar, sim, galera. Calma, isso aqui foi só um equívoco de todo mundo aqui, mesmo porque aí tá tudo invertido aqui a coisa. Eu não sou caçador, o Medeiros não é Titã e o Mãozinha não é nada. Então tá ruim de qualquer jeito. Só que eu gravei isso daqui mesmo pra aproveitar esse lugar pra mostrar pra vocês, pra não ter que ficar mostrando depois o mesmo lugar e eu tenho que fazer vídeo. Infelizmente tô com muito, muito pouco tempo pra jogar, galera, entendeu? As armas que eu... Vamos voltar aqui ao foco do vídeo, vai. Deixa a gente ficar enrolando. É o seguinte, já lembra o que eu tava usando aí? Não são tão boas também porque, como eu já falei, esse não é o meu personagem principal, eu tô jogando de caçador. Meu personagem, pra quem conhece meu personagem, ele é um arcano e é o que eu jogo melhor. Beleza? Eu tô mais acostumado com ele e morri de novo nessa bodega desse jogo maldito fila da mãe. Eu falando aqui e morro. Firmeza. Então... É... Então minhas armas estavam zoadas, cara. A única arma que tava boa pra jogar, que eu tipo indico pra vocês jogarem aí também, é a Veredito. Porque ela é muito boa, cara. Tipo... Então vocês conseguem jogar com ela tranquilamente aí. Ou merece também de co-abusada, já que o dano dela é de fogo. E vocês conseguem usar ela aí também, que ela dá um dano bem forte também. Só que a minha não tava opada, eu acabei não usando ela. Eu tinha com o caçador ela, só que eu acabei não usando. Beleza? É... Então a Veredito aí com arco foi bom também, porque aí as vezes o boss trocava aí pra dano de arco e... pra escudo de arco e eu acabava trocando pra ajudar ele a se quebrar o escudo do boss. Como eu falei, desculpem de novo a gameplay, porque eu tô vendo que tá feio, morrendo pra caramba. Mas eu não sou caçador, cara. Então fica difícil, né? Representar os caçadores aí, não sendo um. É... Eu sei que vocês jogam bem melhor que eu de caçador, então vai ser muito mais fácil pra vocês. Eu garanto, garanto muito. E... Com certeza vocês estão com armas melhores também aí, né? Do que a minha. Embora vocês estão vendo aí que a Veredito arrebenta nesse jogo. É... Nessa parte também, ó. Que, mano, dá muito dano. A minha tá no máximo, tá? E eu acabei morrendo de novo. Mas beleza. É... Quem me matou? Ah, foi o boss agora. O... O... Ele tá quase ressuscitando ali. A mãozinha tá ali encurralado. Fica com o encurralar. Calma. Ressuscita. Pula. Pula. Dibra. Isso. Tá os dois vivos. Beleza. Os dois tá vivos, tá firmeza. Eu poderia trazer uma game play melhor com vocês de arcano. Só que igual eu vou ter que falar que eu tô sem tempo mesmo pra jogar, galera. Eu tenho que jogar o The Witcher. Eu tô no level 4 ainda lá, cara. Eu não tô conseguindo jogar lá também. O dash também tá difícil. Ainda não tô no level 34. Eu queria muito que já tá no 34. Justamente porque... Já adiantava as coisas. Eu consegui fazer o 35. O... Do caso da prisão dos anciões. Esse aí, se eu não me engano, é o 34. É... É o 34. Esse aí eu nem lembro mais também. O bagulho tá louco já na minha cabeça, velho. E eu tentando trazer o máximo de conteúdo mais rápido que eu posso pra vocês. Só que são duas coisas que não tá cooperando. Que é o meu tempo pra jogar. E meu PC que não renderiza rápido. Ele não renderiza o vídeo rápido. Não adianta, cara. Eu tenho um conteúdo pra passar. Ele tá até lotado. Ele tem 250 GB de HD. Que também não é muito. E... Eu não consigo, cara. Renderizar os vídeos que tem lá dentro. Tipo, 250 GB. Eu tenho tipo 6 ou 8 GB disponível pra trabalhar. Porque eu tenho que deletar um vídeo e colocar outro. E assim vai, cara. Porque tá muito difícil. É difícil mesmo. Então, eu espero que vocês entendam o tempo de eu colocar o conteúdo pra vocês. Eu tento colocar tudo que é novidade. Mas tá muito difícil. Provavelmente quando sai uma DLC assim. É muito conteúdo, cara. E eu tô trazendo o The Witcher também no canal. Espero que vocês dêem uma força aí. Dá uma assistida lá nos vídeos também. É bem legal. Vocês que não pegaram o jogo. Ou até vocês que pegaram. Porque eu não tô dando spoiler da história principal do jogo. Eu tô dando umas dicas de como vocês acham os itens das missões secundárias. E passando as missões secundárias pra vocês. Só os boss também eu tô trazendo. Eu vou morrer de novo nessa bodega. Olha. Eu tô no fio da rabiola. Eu tô no... 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 No oco, velho. Não. Não vou morrer não. E o jogo tá muito legal, cara. Digo pra vocês também. Pra quem gosta de RPG aí e tá comprando. É. Porque eu gostei... Gostei muito do jogo. Tá muito bacana também o The Witcher. E dá uma forcinha lá no canal. Assiste os vídeos e tal. E enfim. É... Eu vou trazer todos os boss detalhes da prisão dos anciões pra vocês também. Eu gostaria muito de trazer aí o modo história também. Mano, eu queria ter tanta coisa pra vocês. Mas tá bem difícil pra mim. Só que eu vou tentando. A gente matou o Fela da Mãe. Tá aí morto. Conquistamos a vitória. Ah, o vídeo foi esse daí, galera. Se vocês tenham gostado. Meu mimimi aqui também. Desculpa aí. Valeu por minha... Pra sua companhia. E minha encheção de saco na orelha de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele like. Aquele favorito possível. Se inscrevam no canal, molecada. Valeu. Falou. E fui.